No Parque Amazônia, no intervalo de poucos minutos, câmeras de segurança flagraram vários acidentes causados pelos jamelões. Primeiro, um carro não consegue parar e bate na traseira de outro. Depois, o motorista de uma picape perde o controle do carro e bate num poste. As câmeras flagraram ainda em cerca de 10 minutos, um, dois, três motociclistas escorregando no asfalto. Começou a chuviscar, o asfalto já fica totalmente escorregadio por conta do jamelão. Em outra avenida, pelo menos 13 veículos se envolveram no engavetamento causado pelo jamelão. A fruta é pequena, roxa, nativa da Índia e foi plantada de forma errada nas décadas de 80 e 90 em vários canteiros e praças de Goiânia. Só neste ano, a prefeitura já removeu cerca de 350 árvores. Mas ainda existem outras milhares que só vão ser cortadas depois que as mudas de espécies nativas do cerrado crescerem no local. A justificativa da muda, a da muda, eu acho que não perdura. Porque não é esse ano que começou a nossa reclamação, esse ano que começou o problema. Então, muda, eles já poderiam ter providenciados. E a pergunta que fica é quantas vidas mais nós teremos que perder para eles efetivamente trazerem essa solução. Obrigado. Obrigado.